O Itajubá em Foco, canal 20, vem a Facesme por ocasião das comemorações do 46º aniversário dessa profissão fantástica que é a profissão do administrador. Dia do administrador comemorado aqui na Facesme e nós vamos conversar com o consultor empresarial e palestrante Cristiano Lopes. Cristiano, é um grande prazer estar com você aqui na Facesme. O prazer é nosso mais uma vez estar aqui em Itajubá, essa cidade maravilhosa que sempre nos recebe de braços abertos, uma gente hospitaleira e um público sempre especial para as nossas palestras. Cristiano, você vai proferir uma palestra agora cujo tema e o título é Gestão, Cenários e Oportunidades. Mas tem algumas coisas que você coloca, que eu já fiz uma cola rápida, que são um novo conceito de mercado. Qual é, na sua opinião, esse novo conceito? Olha, Otávio, o que acontece é o seguinte. Hoje nós temos que entender que existe um novo conceito dentro do mercado. Qual conceito é esse? Existem vários estudos e várias teorias. A que nós seguimos é uma teoria, inclusive, desenvolvida dentro da Universidade de Harvard, onde nós temos a empresa localizada em três momentos. As empresas do passado, as empresas do presente e as empresas do futuro. E o que a gente apresenta na palestra é justamente esses três conceitos. Quando a gente fala que a Universidade de Harvard fez uma pesquisa e colocou o que é a empresa do passado, do presente e do futuro, ela está falando também da caracterização do profissional. Quem é o profissional que está no passado, qual o profissional que está no presente e qual o profissional que está no futuro? O que a gente observa é o seguinte. A maioria das pessoas, elas hoje, elas estão desmotivadas. Elas não acreditam naquilo que elas fazem. Elas não acreditam, muitas vezes, em suas profissões, na sua cidade, naquilo que ela está fazendo. E, muitas vezes, o melhor ato a fazer é sempre o quê? Reclamar, falar mal e, muitas vezes, jogar a toalha. Isso significa dizer que tem muitas pessoas que estão no modelo do passado. Qual é o modelo do passado? É aquele modelo hierárquico, piramidal nas empresas. Onde você tem o chefe, o assessor do chefe, o terceiro subchefe. As pessoas, no passado, elas tinham uma função. Elas executavam aquela função, trabalhavam de 8 às 18, iam embora e acabou a rotina delas. Elas trabalhavam simplesmente para fazer até aquele ponto, joga a batata quente para outra pessoa e a outra continua e assim sucessivamente. O que nós entendemos é que, no modelo do presente, nós temos uma reversão desses valores. A empresa do presente é mais horizontalizada. E o que significa dizer? Significa dizer que as pessoas, hoje, elas precisam ser multifacetadas, multidisciplinares. O nosso celular, hoje, ele é multifuncional. A impressora é multifuncional. E o profissional precisa ser multifuncional. Ou seja, nós precisamos de habilidades, competências e expertises que possamos, cada dia a mais, adquirir essas habilidades, essas expertises, para que nós possamos ser um profissional multifuncional. Ou seja, que possamos ter duas ou três funções dentro de uma empresa. Que é isso que as empresas modernas querem dos seus profissionais. Pessoas que tenham essa nova visão, esse novo posicionamento, essa nova postura dentro do mercado. E quando a gente fala do presente, nós também já temos que aproveitar e falar do futuro. Porque quando a gente fala de futuro, Otávio, o futuro é amanhã. O que a empresa do futuro quer? Nesse estudo da Universidade Harvard, a empresa do futuro, ela tem três características fundamentais. Características que nós, todos os dias, precisamos assumir nas nossas vidas. Primeiro, a empresa do futuro, ela é empreendedora. Ou seja, nós precisamos ser empreendedores. Muitas vezes as pessoas perguntam, o que é ser empreendedor? É ser dono de um negócio? Não. Empreendedorismo é filosofia. É atitude. Empreendedor é aquela pessoa que pensa e faz alguma coisa diferente. Esse que é o grande empreendedor. E o maior desafio dos gestores é justamente fazer com que toda a sua equipe seja empreendedora. Segunda característica da empresa e do profissional do futuro é visão holística. Ou seja, pensar no todo. As pessoas não podem mais ficar falando eu, eu, eu. Nós temos que trabalhar o nós. Acabou a era do chefe. Vivemos a era do líder. Liderança. São as pessoas que conquistam os seus colaboradores. E não aquelas que impõem tarefas para os seus subordinados. E a terceira grande característica da empresa e do profissional do futuro. Ele tem visão holística. Futuro virtual interativo. Ou seja, tecnologia agregado a essa visão holística. Estamos falando de redes sociais, de posicionamento virtual, de e-commerce. De como as pessoas estão posicionadas dentro do novo mundo virtual e das suas redes sociais. Esta é a nova mudança do mercado. Uma mudança que já acontece. E que muitas pessoas ainda estão vivendo o modelo do passado. Vivem para reclamar e reclamam para viver. Agora, esse período de transição entre o passado e o futuro, ele tem muitas dificuldades. Porque nós percebemos que a dinâmica, inclusive em função da internet, em função das redes sociais, é muito alta. E muitas vezes a cultura das antigas empresas, ou das empresas até do presente, não conseguem acompanhar. Como é que você vê a solução para isso? Olha, nós temos dois movimentos aí. Nós temos um movimento de que muitas vezes a empresa não consegue acompanhar. E quando um funcionário, um colaborador está numa empresa, não consegue implementar mudança, não consegue vivenciar esse novo momento, o que ele faz? Ele sai. Ele não aguenta. E da mesma forma nós temos o contrário. A grande crise que nós temos hoje no Brasil, inclusive no último estudo da Forbes, nós tivemos dois grandes estudos que saíram no Brasil, um da Forbes e um da Brain, mostram que o maior problema hoje do Brasil está na infraestrutura básica, nas telecomunicações e no capital intelectual e humano. Por quê? Porque as empresas estão mudando mais rápido do que as pessoas. Então, qual que é a grande crise do mercado hoje? Faltam profissionais qualificados para ocuparem posições de supervisão e gerência. porque esses profissionais estão com a cabeça do passado. Eles não conseguiram evoluir, eles não querem estudar, eles muitas vezes não estão dispostos ao novo. Ou seja, eles não querem deixar de ser velhos. É aquilo que a gente sempre pergunta. O que é ser velho? Velho é quem não quer abrir a cabeça, o coração e as portas e as janelas para o novo. E o mundo hoje é o mundo do novo. É o mundo que as pessoas têm que buscar a inovação a todos os instantes. E essa é uma grande dificuldade para as pessoas que não querem sair dos seus quadrados. Então, você, no seu ponto de vista, a inovação e a criatividade que são as chaves para esse desenvolvimento? Com certeza. Nós estamos falando aí de uma série de características e requisitos. Eu gosto de falar criativação. Quer dizer, quando você coloca a criatividade em ação. Hoje, um fator importantíssimo para o profissional de sucesso, o talento. O mundo está aberto. Hoje, o nosso mundo é open. Ele é um mundo aberto para os talentos. É um mundo aberto para as pessoas que querem inovar, que buscam inovar. O que nós temos que fazer cada dia é deixar de ser brancos e passarmos a ser coloridos. Essa transformação do mundo branco para o mundo das cores significa acordar. O que significa a palavra acordar de trás para frente? É preciso dar cor à vida das pessoas. E é essa cor que faz a gente ser diferente. É essa cor que mostra que a pessoa tem brilho, é viva, que ela quer fazer as coisas diferentes das outras pessoas. Muitas vezes, o que falta para o ser humano é um empurrão. Muitas vezes, o que falta para o ser humano é uma mão, é um líder para poder transformar um potencial num grande talento, numa pessoa que vai desenvolver-se e também se diferenciar dentro desse competitivo cenário. Uma das frases que você usa na sua palestra, que eu achei muito interessante, é que a única coisa que se tem certeza é que tudo vai mudar. Como é que você acha que esses novos profissionais, os novos administradores, os novos executivos, devem se comportar no que diz respeito a planejamento, no que diz respeito a comportamento, se o futuro é de mudanças extremamente velozes? Exatamente. Nós temos, primeiro, nós temos que entender um fator importantíssimo no planeta hoje, que é pela primeira vez no mundo, nós temos três gerações vivendo num mesmo cenário e gerações completamente diferentes. Então, quando a gente vê a geração baby boomers, que são as pessoas com mais de 50 anos de idade, a geração X, que são as pessoas entre 30 e 50, e a geração Y, que são as pessoas abaixo de 30, se reunindo dentro de um mesmo cenário, a gente já começa a ver que ali já tem uma mistura de comportamentos, costumes, cultura organizacional, que já dá uma bagunçada no mercado. Então, a gente costuma ver o seguinte, como que uma pessoa de 25 anos vai liderar uma pessoa de 50? Isso tem acontecido nas empresas. O que a gente tem que perceber é o seguinte, por que a mudança é a única certeza do mercado? Porque o mundo hoje, ele gira numa velocidade absurda. Quem iria imaginar que hoje a gente tivesse um dólar na casa de 1,60? Quem iria imaginar que hoje a gente tivesse um cenário que a gente está vivendo dentro do mercado com a bolsa de valores? Então, as coisas mudam numa velocidade tão grande que a única certeza do mundo é a certeza da mudança. E o que acontece? Os baby boomers, eles não estão acostumados com essa mudança com tanta velocidade. Eles precisam se adequar a esse mercado. O jovem da geração Y, ele já chega com a mudança posta à mesa. A gente pode pegar, por exemplo, o grande exemplo disso é a internet, o computador. A gente vê que pessoas ainda resistem aos computadores, à questão tecnológica, e a gente pega hoje a geração Y, ela nasceu com o computador. Então, isso já é um fator de competitividade muito grande. Agora, empresas precisam ter planejamentos? Precisam. Só que esses planejamentos, mesmo sendo planejamentos de longo prazo, precisam ser revisados num curto espaço de tempo. Porque hoje quem ganha no mercado não é o maior, e sim o mais veloz. Quando a gente pega o Walreys, que é um grande estrategista de marketing, dentro do seu livro As 22 Consagradas Leis do Marketing, ele diz o seguinte. É preferível ser o primeiro do que ser o melhor. Ou seja, é preferível ser o primeiro na mente do consumidor, ter velocidade do que às vezes estar preocupado em fazer um produto perfeito. O seu cliente muda a todo instante. O que é perfeito para ele hoje, amanhã pode ser algo absolutamente descartável. Daí a necessidade de nós nos transformarmos também, todos os dias, visando atender o nosso cliente. Cristiano, o que você pode dizer para esses jovens que estão cursando, estão fazendo a faculdade nesse momento, para os que estão saindo da faculdade e se preparam para entrar nesse mercado de trabalho de tanta competitividade? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Vocês têm um trunfo nas mãos. Vocês têm um recurso a mais nas mãos. Eu sou professor universitário há 13 anos. Eu falo para os meus alunos, o diploma universitário não lhe garante absolutamente nada no mercado. Ele é um trunfo a mais, uma carta a mais. Um diploma que não esteja agregado de competências, habilidades e expertises, ele é nada mais nada menos do que um pedaço de papel que você vai colar na parede. O que a gente precisa são de pessoas que realmente possam arregaçar as mangas e fazer acontecer. E é isso que eu desejo para esses jovens. Uma formação universitária hoje é um privilégio de menos de 5% da população brasileira. É um excepcional diferencial de mercado. Mas devem vir agregados de competência, de valores éticos e morais que tanto faltam para a nossa sociedade e para o nosso país. E devem vir incorporados especialmente de muita criativação, de muito talento, de muito empreendedorismo. Porque hoje o que a gente deve querer para a nossa vida não é ser o mais rico, não é ser o mais forte, o mais bonito. É sim alcançar a nossa felicidade. Isso se chama foco. Eu costumo dizer, Otávio, que as pessoas hoje estão infelizes porque elas não sabem o que elas querem. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve ou qualquer coisa não serve. Por isso, vamos nos preocupar em uma coisa que se chama FIB, felicidade interna bruta. Vamos viver, vamos ser felizes e vamos fazer as pessoas felizes. É para isso que a gente está aqui nesse momento. Querendo fazer a felicidade das pessoas. Mostrando que muitas vezes a felicidade, a sua felicidade, pode ajudar muitas pessoas a transformar as suas vidas. Esse é o grande segredo e a essência da vida. É isso aí, sabe as palavras. Cristiano, muito obrigado por essa entrevista, muito legal e sucesso sempre para você. Muito obrigado, Otávio, adorei te conhecer. Obrigado a toda a equipe do Canal 20, obrigado aos ouvintes. Espero estar mais vezes aqui, já aproveitando, fazer um merchan. Meu Facebook é Cristiano Lopes e o meu site é www.clicricianolopes.com.br. O clique é C-L-I-Q-U-E, para que a gente possa valorizar a língua portuguesa. Eu tenho o domínio do CK também, mas eu prefiro que as pessoas entrem no www.clicricianolopes.com.br. Muito obrigado pela oportunidade. Canal 20, valeu Itajubá, aquele abraço. Estarei de volta numa próxima oportunidade, se Deus quiser. É isso aí, eu conversei com esse figuraço, Cristiano Lopes, consultor empresarial, que está aqui na FACESM por ocasião do 46º aniversário dessa profissão muito legal, que é o administrador. Dia do administrador, parabéns administrador.